A história que eu vou contar começa em 98, sem querer ser muito afoito, mas preciso começar Porque tenho que falar da banda que a gente dança, canta, brinca, não se cansa Nos traz enorme alegria, em viver o dia a dia, ouvindo fala mansa Tudo então começou, com a simples inscrição, no festival da canção, que o grupo participou Mas a canção não ganhou, tirou o segundo lugar, dali passou a embalar Noite, shows, tantas casas, era a música Asas, que chegou para ficar Na época não se via, gente fazendo forró, e desatando este nó Chegou com sua alegria, trazendo na melodia, um jeito bem brasileiro O bom grupo forrozeiro, que conquistou o Brasil E todo o povo se uniu, naquele jeito festeiro O grupo era do sudeste, mas o nordeste trazia, em sua forma harmonia E jeito cabra da peste, no que se canta o que veste Fazia a referência, um sou que na sua essência Shot, chachá de baião, arrasta pé no salão Tocado com competência Com triângulo na mão, sanfona, canto e zabumba Era formada a quizumba, que conquistou a nação E da cidade ao sertão, tinha shot da alegria E o bailão se fazia, dançando bem numa boa Com todos rindo à toa, com ginga e poesia Tado dez em alemão Jovens com talento e tanto Se juntaram num só canto Com o Valdir do acordeão No balanço do busão Ou no colo da menina Cumprindo a sua sina Com dominguinhos cantaram Grammy latino ganharam E por aí não termina A banda fez em protesto Cacimba de mágoa então Mostrando numa canção Sua forma de manifesto De jeito puro e honesto Com Gabriel pensador Contra o devastador Desastre de Mariana Que cobriu tudo de lama Gerou sofrimento e dor Essa banda tem história E até hoje resiste Assim todo mundo assiste Seu sucesso, sua glória Deixou em nossa memória Maravilhosas canções E a todos os corações Levam seu mais novo som Sempre dando o mesmo tom Trazendo nossas tradições Eu já mostrei pra vocês Que nossa canção não cansa E sempre com falar mansa A gente pode aprender E nunca se esquecer De ser feliz e dançar Mas também de protestar Quando vemos injustiça Vamos deixar a preguiça Juntos com fé e cantar Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília Quantas famílias com sede Quantas panelas vazias Quantos pescadores sem redes e sem canoas Quantas pessoas sofrendo Quantas pessoas Quantas pessoas sem rumo Como canoas Sem remo Como pescadores Sem linha e sem anzóis Quantas pessoas sem sorte Quantas pessoas com fome Quantas pessoas sem nome Quantas pessoas sem voz Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José Aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo É do João, é de quem? É mais um João, ninguém É mais um murdo qualquer Morreu debaixo da lama Morreu debaixo do trem Ele era filho de alguém E tinha filho e mulher Isso ninguém quer saber Com isso ninguém se importa Parece que essas pessoas Já nascem mortas E pra quem olha de longe Passando sempre por cima Parece que essas pessoas Não tem valor São tão pequenas e fracas Deitadas em camas e macas Sobrevivendo Sentindo tristeza e dor Quem nunca viu a sorte Pensa que ela não vem E enche a cacimba de mágoa Hoje me abraça forte Corta esse mau plan também Transforma a lágrima em água O sertão vai vir a mar É o mar virando lama Gosto amargo do rio doce De regência mariana O sertão vai vir a mar É o mar virando lama Gosto amargo do rio doce De regência mariana Quem olha acima do alto ou na TV em sigons Às vezes vê todo mundo mas não enxerga ninguém E não enxerga a nobreza de quem tem pouco mais de tempo Mas ama de quem defende o que ama e valoriza o que tem Antônio, Cátia, Rodrigo, Maurício, Flávia, Thaís Trabalham feito formigas Tem uma vida feliz Sabe o valor da amizade e da pureza Da natureza e da água fonte da vida Conhece os bichos e plantas E como o galo que canta Levantam todos os dias com energia e com cabeça erguida Mas vem a lama e o descaso sem cerimônia Envenenando o futuro e o presente Como se faz desde sempre na Amazônia Nas nossas praias e rios impunemente Mas o veneno e o atraso de sarçado De progresso que apodrece nossa fonte e nossa pós Não nos faz tirar os olhos do horizonte Nem polui a esperança que nasce dentro de nós É quando a lágrima do rosto a gente chuca e segue frente Persistente como as tartarugas e as baleias E nessa lama nasce a flor que a gente rega Com o amor que corre dentro do sangue das nossas veias Quem nunca viu a sorte Pensa que ela não vem E enche a cacimba de mágoa Hoje me abraça forte Corta esse mau plantão bem Transforma a lágrima em água O sertão vai vir a mar É o mar virando lama O sertão vai vir a mar É o mar virando lama O sertão vai vir a mar É o mar virando lama Gosto amargo do Rio Doce De regência mariana O sertão vai vir a mar É o mar virando lama Gosto amargo do Rio Doce De regência mariana E o mar virando lama Primeira Pensa que as manteus